Estou entrando numa live surpresa para falar com você sobre essas portas e essa integração maravilhosa que na verdade é um sonho da minha vida, integrar essa parte interna com a parte externa. E aí eu quero aproveitar um momento muito especial de uma visita, que é a primeira visita das pessoas que tornaram essa história possível, que é o Filipe Davaico, que está aqui, que eu já vou mostrar para vocês para contar para a gente e aproveitar para tirar todas as suas dúvidas sobre como fizemos essas portas, a história da segurança, da impermeabilidade dela, da estanquedade, etc e tal. Só que... Eu estou aqui de máscara, direitinho, devidamente protegido, todas as janelas abertas e vou ficar mais longe um pouquinho do Filipe para que ele possa falar com vocês sem máscaras. Mas também vou daqui a pouco pegar meu óculos ali, porque eu quero que vocês façam perguntas, tirem as suas dúvidas sobre esquadrias de PVC, estanquedade, a questão sonora, térmica. Existem várias coisas que eu fiquei horas conversando com ele antes da gente decidir. Então você provavelmente também pode agora tirar todas as suas dúvidas, porque não é todo dia que a gente tem a presença dele aqui nessa casa. Nossa, oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Cara, eu estou muito feliz, na verdade, de você estar aqui, porque você é a primeira visita oficial dos parceiros que me ajudaram na construção dessa casa, cara. Olha, provavelmente eu fui uma das pessoas também que veio logo no início, quando isso aqui estava bastante bagunçado, né? Desculpa a palavra, estava vazando. E agora, nossa, ficou incrível. A gente entra aqui nesse espaço gostoso e a primeira coisa que a gente sente é uma energia muito verde, muita madeira natural, obras de arte super, super bacanas. Assim, são vários detalhes que a gente vê que foi feito tudo com muito amor. Cozinha de inox, olha aqui. Parabéns. E eu que sou alemão, nossa empresa aqui é alemã, Karl Zeiss. Ah, ele está ensinando a ler, gente. Ele tem um lustre aqui antigo da empresa. Fala de novo. Karl Zeiss aus Jena. Muito bacana. Fala de novo da antiga empresa. Karl Zeiss, e a cidade que ela foi fundada é Jena. Ah, é a cidade Jena. Está vendo, gente? Olha aí que legal. Então, bom, vocês lembram do Filipe, porque vocês já viram o programa quando você veio aqui, que a gente ficou, e a gente conversou bastante, né, Filipe, naquela época, sobre o que eu desejava e o que eu não desejava, né? Que é a questão de... Poxa, Filipe, uma grande pergunta foi, o meu sonho é ter esse piso de madeira. Vamos ali pra gente mostrar. Mas como que eu vou ter um piso de madeira desse do lado de uma área externa tão aberta como eu queria, né? Foi aí que a gente começou essa história. A ideia do Luffy, né, era integrar o máximo possível, era ter uma visão bacana, e o Luffy é muito chique, né, gente? Ele comprou um apartamento no 13º andar, maravilhoso, a vista é incrível, mas qual é a consequência de uma sacada linda dessas aqui e grande? Bate bastante água quando chove, né? E aqui a gente sabe que quando chove, no alto, é uma cachoeira descendo os vidros. Exato. Então, um dos pontos principais e mais importantes aqui era a gente pensar numa solução que desse uma estanquidade, né, muito, muito boa pra ele, né? Fora isolamento termoacústico. Por quê? Quando você trabalha com parquê de madeira, você tem que tomar um cuidado ainda mais especial, porque ele não pode molhar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Se ele molha muitas e muitas vezes, ele começa a estufar, né, e você vai ter que trocar toda a área que molhou, né, não tem como reaproveitar. Então, nesse caso aqui, a gente pensou num trilho um pouco maior, né, num trilho de uma porta de correr. Ó, tá vendo, gente, que ele faz tipo uma barreirinha mesmo também aqui, ó. Com os deságuas, né? Então, vocês têm que imaginar... Ó, o que ele tá falando de deságua, gente, é isso aqui, ó. Se você... Aqui, a água sai por aqui, ela é furada aqui embaixo, ó. Tá vendo? Então, ela sai todinha. Ela vem aqui, um sistema aqui dentro, que ele já tem o próprio caimento, né, da história. Exatamente. Vocês têm que imaginar que nosso conceito hoje, qual que acaba sendo o conceito de uma esquadria de eficiência boa? Toda água que cai nela tem que sair de alguma maneira. Então, vocês têm que imaginar que a água que cai aqui nesses vidros, quando chove, ele entra dentro desses trilhos. Cada trilho é ligado entre o outro e aqui na frente eu tenho as minhas saídas de água. Então, na prática, isso quer dizer, independente de quão grande é a sua porta ou janela, ou se você tá no décimo terceiro, vigésimo andar, trigésimo andar, a esquadria que a gente entrega, ela, a gente garante estanqueidade. Ah, entrou água em algum lugar. Nossa, é coisa de regulagem. A gente vem regular porque a gente garante estanqueidade. Gente, isso é muito importante porque tem um amigo meu, o Eduardo, que vocês já viram, eu já mostrei também que ele faz toda a playlist, né, do Life. Pode botar o chinelinho, ó, botar o chinelinho aqui. Ah, o que que acontece? Ele fez de um outro sistema, com uma outra empresa, não sei o que lá, e ele me ligava chorando porque tava entrando água na casa. Ainda bem que o piso dele era cimento queimado e não estragou. Mas no meu caso, se chovesse e entrasse água, seria um problema de realmente destruir o apartamento. Então, quando eu falei, gente, eu preciso ter alguma coisa que me garanta a estanqueidade, ou seja, não entra água de jeito nenhum, foi assim que eu cheguei lá na Vaico. E é isso que a gente tá falando aqui hoje, né? O que que acontece? Eu tinha duas outras coisas que eu queria. A estanqueidade absurda, tipo, tinha que ser muito séria. Queria grandes vãos e queria o acústico. Acústico, ah, e o problema de sol, que é o grande problema aqui. Aí foi assim que a gente começou a conversar, né, Fih? Exatamente. E uma das dicas que eu dou pra todo mundo, Luf, né, é caprichar bastante na escolha justamente das janelas e portas e também do vidro. Por quê? Vou dar um exemplo pra você. Vamos falar um pouquinho sobre a acústica e também sobre o vidro. Isso, sobre o térmico. Exatamente. No caso, como é que se consegue o termo acústico? Com o sistema que veda bem e também com o vidro bom. No nosso caso, todas as esquadrias são feitas de PVC, que já é um material com um desempenho termo acústico muito superior a outros materiais. É, porque o alumínio, se você bate, ele esquenta. E ele, por si só, já esquenta. O sol bateu no alumínio, né, no outro lado ele vai estar quente. O PVC não. Se o sol bate de um lado, ele não vai passar da mesma maneira o calor pra dentro. Outra coisa que acaba sendo bastante bacana, quando você bate no alumínio ou no aço, você tem aquela, aquele, você ouve aquele barulho, assim, né, aquela vibração. No PVC não, quando você bate, você percebe que ele absorve essa batida, né, então ele não propaga som da mesma maneira. Isso unido a um sistema de ferragens inteligente, né, a ferragem é esse acionamento aqui interno, né, quando eu mexo a maçaneta, vocês podem ver, que ele mexe o travamento. E aqui do outro lado, você vê, né, o outro lado disso, que é o contrafecho. O que que acontece aqui? Esses contrafechos são importantíssimos, a gente brinca, que todas as nossas janelas têm um sistema de multiponto de travamento. Ó, sem o Luffy ter uma única chave, eu consigo baixar essa maçaneta e eu tranquei essa mesma porta em um, dois, três fechos. Então, você apertou bem, né, a folha e o cachilho, né, e você tem umas escovas bem apertadas. Até se você tentar botar o dedo aqui, você quase não consegue, porque realmente, quanto mais forte esse fechamento, né, mais travado, melhor vai ser a acústica. Mas, o que é essencial também é a escolha do vidro. Sim. Por quê? Hoje, a maioria das obras no Brasil ainda usam vidros temperados. O vidro temperado não é um vidro ruim, mas, para uma casa, é muito mais inteligente usar um vidro laminado. E eu vou explicar por quê. E o que que é um vidro laminado? E o que que é um vidro laminado? O vidro laminado são dois vidros com uma película entre eles, né, e daí esses vidros vão no forno, eles grudam e, basicamente, a gente conhece esse tipo de vidro da aplicação do carro. É o para-brisa de nosso carro, Lúcio. Ah, certo. Então, você já percebeu que, cara, ele quebrou alguma coisa, bateu no para-brisa, ele só fica trincado. Sim. Certo? Porque gruda um vidro laminado. Ele continua te protegendo. Essa é a função dele. Do mesmo jeito que você já deve ter escutado do famoso braço do caminhoneiro. O motorista, quando ele dirige, o sol que passa pelo para-brisa, ele não te queima. Agora, o bração que fica na lateral, ele queima. Por que que é isso? Essa película que tá dentro desse vidro, ela filtra raios UV. Então, eu não me queimo, um piso não desbota, nem um móvel desbota, e isso é um dos erros mais clássicos que a gente encontra. A gente tem, às vezes, casos de pessoas que fazem uma casa maravilhosa, portas enormes, e na hora de escolher o vidro, acabam escolhendo a tipologia errada de vidro. O que que acontece num apartamento que nem esse, quando você tem um vidro errado? O sol que bate a tarde inteira, nossa, ele vai praticamente, né, Lúcio? Sim, queima. Bate até aqui. Vai até lá atrás. Depois de alguns anos, você tem metade do seu tapete mais queimado do que o outro. Isso aí, inclusive, gente, quando eu fui ver os tapetes com a Botê, ele falou, Lúcio, como é que é a história da incidência de sol lá? Porque pra poder, não pode pegar muito sol, o que desbota. Aí, quando eu falei que era esse vidro, eu falei, ah, então tá tranquilo. Quer dizer, já existe já essa tecnologia do vidro pra que ele não queime o seu sofá, não queime o seu tapete, o seu piso. Isso é muito importante, que é o vidro laminado. Outro detalhe que o vidro laminado consegue é, ele tem um desempenho termoacústico melhor. Pelo fato dele ter essa película dentro dele, vocês têm que imaginar que o som são ondas. Sim. Quando o som tenta passar, então, pelo vidro só, ele passa com uma certa facilidade. Quando você tem um vidro, uma película, que é praticamente uma borracha, um plástico, né, é uma lâmina assim, e outro vidro, essa lâmina, ela ajuda a absorver parte da força dessa onda. Né, então, por isso que você deve ter a sensação, quando você fecha tudo... Sensação, sensação, quer ver? E realmente não tem silêncio. Quer ver, ó, um, dois, e? Vocês estão no meio de São Paulo. E lá atrás tá tudo aberto. Só de fechar essa porta, a gente já tem uma acústica muito legal. Exato. Né, então, bastante... Eu quero só responder uma coisa aqui, antes da gente seguir, que alguém perguntou assim, ó, E se você ficar trancado pelo lado de fora? Não tem jeito, porque ela só tranca pelo lado de dentro. E ele, como aqui não é uma casa, né, se fosse uma casa, eu teria que trancar pelo lado de fora. Mas acontece que ninguém vai ter acesso aqui pelo lado de fora. Então ela tá sempre aberta pelo lado de fora. Ela tranca só aqui. Por que que isso é interessante? Você podia mostrar quando junta elas. Exatamente. Isso é um dos casos que a gente sempre fala. Vocês têm que imaginar, quando você tem um apartamento ou uma casa com muitas portas, Você pode... Só um pouquinho, só um pouquinho, que a Cacau tá perguntando aqui. Deixa eu virar pra ele. Vamos lá. Assim como a Cacau perguntou, todas as pessoas que não chegaram antes, que chegaram no início, elas viram, mas que você chegou agora, talvez você não saiba. Eu estou de máscara e é uma distância maior do Felipe com a casa aberta. Então, por isso que eu estou de máscara e ele está sem máscara, os dois duplamente vacinados. Então, pra quem perguntou isso, pra quem tá chegando agora, tá respondido todos os cuidados sendo tomados. Tá dando a sequência? Esse caso das maçanetas é uma dúvida muito comum que a gente discute, né? Porque a gente personaliza todas as janelas. Nós da Vaico, a gente já entra logo no início, no projeto, e a gente pergunta. A maioria dos espaços, imaginem uma área gourmet de uma casa, né? Você quer trancar sem ter um monte de chaves. E o acesso, muitas vezes, por essas áreas, talvez numa porta, você quer ter acesso interno e externo. Uma maçaneta dessas aqui tem algumas vantagens. Por exemplo, ela é só interna. Ela não tranca, gente. Alguém tá perguntando. Mas se você estiver do lado de fora e trancar, ela não tranca. Eu não consigo trancar. Eu não viro ela. Eu só consigo trancar ela estando na parte de dentro. Isso. Senão, o que que acontece? Você tá do lado de dentro. Pra trancar, você tem que baixar ela aqui. Aí, esse ponto não vai encaixar aqui, ó. Então, ela nunca vai trancar acidentalmente. A não ser que o Luffy queira trancar alguém na sacada. Mas como não é o caso, né? E a gente tem outra vantagem quando a gente trabalha dessa maneira. No nosso caso, também a gente personaliza a altura das maçanetas. E quando eu não tenho uma maçaneta interna e externa, além de não precisar de uma chave, porque eu tranco o fecho dela em multipontos, eu consigo uma coisa que é muito legal. Presta atenção, gente. Olha que legal. Que é recolher uma folha totalmente atrás da outra. Vocês estão vendo isso, ó? Então, eu tenho um alinhamento de folhas. A gente consegue isso porque eu não tenho maçaneta do lado de fora. Senão, ela teria que ficar aqui, ó. Exatamente. Com a maçaneta. Agora, isso só está acontecendo aqui porque ninguém... Aqui não é uma casa que vai entrar alguém por aqui. Então, ela não precisa ser trancada quando eu estou do lado de fora, né? Mas quando eu estou do lado de dentro, sim. Aí, ela tranca. Alguém está perguntando se o vidro laminado pode ser usado em fechamento de sacada. Vai respondendo aí, gente, que eu vou pegar a Tchaluf aqui, ver aí. É para eu poder ler os comentários de vocês. Eu preciso de óculos, pessoal? Espera aí. Eu estou aqui fazendo um sacrifício do óculos. Ó, pronto. O vidro pode, sim, ser... O vidro laminado em fechamento de sacada, inclusive, ele é melhor. Mas ele também tem um preço um pouco mais elevado do que o temperado, né? A grande vantagem também é... O vidro temperado, quando ele estoura, ele quebra em muitos cacos pequenos. Olha aí, gente. Esses cacos, eles não chegam a matar ninguém, né? Diferente de um vidro comum, que é um vidro... Quando você quebra, ele quebra naqueles cacos, assim, super perigosos. O vidro temperado, ele é mais resistente, né? Pelo processo de tempera. E quando ele quebra, vocês têm que imaginar, se eu quebrasse um vidro temperado, ele ia quebrar em mil cacos pequenos. Mas, numa casa, isso não é interessante. Porque se esse vidro chega a quebrar, eu prefiro que o caco fique colado nele. Isso me dá tempo de trocar esse vidro. Isso é segurança adicional. Fora que, vocês têm que imaginar, uma casa com vidro temperado, apesar do vidro ser mais resistente à pancada, o temperado, né? Dizem que é até 10 vezes mais resistente. Se eu pegar um objeto muito pontudo e bater no vidro temperado, né? Eu sempre brinco. Eu entro na casa com um prego e um martelo. Jura? Eu consigo bater em qualquer casa. Porque, independente do tamanho do vidro temperado, eu consigo pegar, bum, bati, ele quebrou. Olha! Então, aqui, hoje, a gente sempre recomenda fortemente o uso do vidro laminado. Então, gente, o laminado, para quem chegou mais tarde, eles são dois vidros com uma lâmina no meio, que gruda os dois. Deixa eu só confirmar uma coisa aqui. Eu deixei fixado o comentário do Instagram. É Vaico do Brasil, tá certinho, né? Vaico do Brasil. Então, quem quiser, gente, está aqui embaixo, fixado. Vaico do Brasil, para vocês seguirem e fazerem mais perguntas específicas. Agora, tem uma coisa que as pessoas estão perguntando aqui, que é o seguinte. Tá, como ela é uma esquadria de PVC, como que faz para poder ter o mesmo padrão do lugar? Por exemplo, as cores, as histórias que ela tem possibilidade. É um dos nossos grandes desafios, né? Quando a gente constrói uma casa do zero, o cliente acaba tendo essa flexibilidade. Hoje, o PVC, ele já consegue trabalhar com diversas cores, né? Hoje, a gente tem no nosso portfólio, olha, eu acho que já são mais de 50, 60 cores comuns diferentes, porque é possível fazer mais ainda, né? Fora algumas brincadeiras muito legais, como janelas pretas por fora e brancas por dentro. Dá para fazer. Dá para fazer ela bicolor também. Mas, no caso do prédio, da reforma, vocês, é importantíssimo que primeiro se converse realmente com o síndico e se avalie se você pode trocar de sistema. Às vezes, o prédio não permite você trocar o sistema, porque sistemas de eficiência um pouco melhor, desempenho melhor, eles costumam ser um pouco mais grossos, né? Do que aquelas janelas bem antigas, de alumínio fininho. E daí, você vai ter um problema não só com o PVC, mas com qualquer sistema com desempenho superior. Porque o síndico vai olhar, olha, você tem uma janela assim fininha, e agora vai vir uma assim grossa. Então, isso pode dar um problema. Aqui, no caso, é importante que vocês saibam que aqui, no caso, a gente está recuado da fachada. A fachada, ela é, além desse daqui, ainda tem um outro degrau para frente. A gente está a quatro metros do início do prédio, mais toda uma parte. Então, ela é isso. Então, por isso que a gente conseguiu fazer, inclusive, já aparece com o resto do prédio mesmo. Só que vocês vão ficar chocadas, passadas, alucinadas de saber que eles têm uma que você olha e você precisa botar a mão e falar, mentira, que isso não é madeira. Porque é uma madeira, cara. Você olha e você fala, se eu colocasse aqui do lado desse, era igualzinho esse daqui. Então, inclusive, se você quiser fazer ela de madeira, mas ela, na verdade, é PVC, ela tem. Imita madeira, às vezes, mais do que a própria madeira. É texturizada. Então, assim, hoje a gente tem, se não me engano, seis ou sete tipos maravilhosos, desde madeira na cor cinza, clara, o madeirado colonial, que é um dos mais usados. E, realmente, você não consegue notar a diferença depois. Luffy, uma outra coisa que eu queria aproveitar e mostrar para todo mundo que está nos assistindo, é que a gente faz uma outra brincadeira bastante legal, que é essa aqui. A gente, sempre no dia da medição final, a gente escolhe o lado e a altura da maçaneta. Cada cliente pode personalizar esse detalhe. Do outro lado, a gente, apesar de não ter maçaneta, a gente tem uma brincadeirinha chamada fecho oculto, que é uma pecinha, e ele realmente fica bem oculto, ainda mais do que ele. Não dá nem para ver. Ela é uma pecinha oculta que está ali, e que ela destrava isso. Eu tenho também um sistema de multiponto de travamento. Eu vou fazer o seguinte, quando você vai fazendo essas explicações, eu vou fazendo mini interrupções e você continua, para a gente ir respondendo, porque são muitas perguntas. Tem gente perguntando se tem escritório no Rio, se vocês atendem em todo o Brasil. A gente ainda não atende em todo o Brasil, mas o Rio de Janeiro a gente já atende, já temos muitas obras bacanas. Vocês podem pegar esse contato através do nosso site, ou entrar em contato com os. Está aí, gente, o Vaico do Brasil, está escrito aqui embaixo. Vocês entram aqui que vocês vão tirar essa dúvida. Exatamente. A outra coisa, perguntaram se o PVC resiste a calor muito intenso, porque a região dela é muito quente. Então, em questão de clima, pessoal, hoje o produto mais adequado para você fazer janelas no mundo, homologado, são esquadrias em PVC. Resiste a calores muito intensos, qualquer tipo de clima. E não só isso, ele resiste a maresia, ele resiste ao frio, ele resiste ao calor. E a gente esquece às vezes que o desempenho térmico aqui no Brasil é tão importante quanto em outro lugar. A gente acha que na Europa é importante porque lá é frio. Gente, eu vou contar um segredo para vocês. Para vocês esfriarem um ambiente, você precisa de mais energia do que para aquecer. Então, na Europa precisa manter a casa quentinha. Aqui no Brasil, precisa esfriar a casa. Está fazendo um calor de 40 graus lá fora, você não quer esse mesmo calor aqui dentro. Então, para isso que serve realmente esse desempenho térmico das esquadrias. Agora, tem uma outra pergunta aqui. Antes, aí depois a gente vai voltar ali o sistema, tá gente? Mas é porque como cada hora está entrando pessoas, então elas não pegaram a explicação no início. Mas é uma das perguntas mais feitas aqui que todo mundo está falando. Fala de novo sobre a estanquedade, sobre não entrar água de chuva de jeito nenhum. Gente, uma esquadria boa, uma esquadria boa, ela tem que ser estanque. Qualquer sistema bom tem que ser estanque. Imagina vocês comprarem um Jetta, uma Mercedes, uma BMW, e na hora de fechar a porta, choveu, entra água. Não existe. As esquadrias, quando elas são bem feitas, fabricadas sobre medida, com um sistema de travamento bom, no nosso caso até multiponto de travamento, né? Ele trava sempre em vários pontos, com escovas bem apertadas. A gente sabe o que faz e a gente garante para os nossos clientes estanqueidade. Isso é muito importante, porque tem gente inclusive falando que mora na praia, porque você tem a maresia, você tem um monte de coisa. Na praia é sensacional, porque você fecha a casa, você não tem aquela sensação de areia toda hora dentro de casa. Porque além do estanque, a água, você também tem essa estanquidade, a sujeira. Um bom sistema faz isso. E daí eu vou ser até franco e digo, não só nossas janelas, não só de PVC, ela pode ser de madeira, alumínio, qualquer material. Uma boa janela, qual que é a única função dela? É ser estanque. A água, a som, a vento. A tudo. E aqui, gente, só para quem chegou mais tarde e não viu, aqui o meu piso é de madeira, madeira mesmo. E a minha maior preocupação, antes de decidir se eu podia ou não ter o piso de madeira, eu tive que conversar com o Filipe para que ele me mostrasse a opção que realmente não entra água. Então vocês que perguntaram isso, é porque talvez vocês chegaram um pouco mais tarde, mas essa é uma pergunta muito importante. Eu acho que vale a pena a gente repetir algumas vezes, caso necessário, tá, Filipe? Claro. Que aqui o sistema deles, quando ele chega, por ele já ser um sistema de... por ele já ser um sistema pré-fabricado... Gente, sabe como é que essa aqui chegou? Ela chega e eles montam aqui um encaixe perfeito dela. Então ela já sai do forno, da fábrica, toda já no caimento da água. Então a água bate aqui, daqui ela passa para cá, e daqui ela passa para cá. E aqui tem as saídinhas, ó. Conta lá, Filipe. Então, isso acaba sendo muito importante, porque em sistemas de escorrer, como vocês podem ver, você tem uma atrás da outra, correto? É o funcionamento delas. Então, ó, você tem uma folha aqui nesse trilho, outra aqui e outra aqui. Quando chove, vocês têm que imaginar que toda a água que bate no vidro, ela desce que nem uma cachoeira. Ela cai dentro do trilho. E essa água, ela vai para cá e vem para cá. Então, esse sistema bem feito, bem dimensionado, tem que estar claro também. O Luffy aqui até tem uma saída de água um pouco maior aqui no meio. Por quê? Porque ele está no alto, ele está no décimo terceiro andar. Então, quando realmente chove forte aqui em São Paulo, a gente tem que saber quanta água desce pelo vidro. Exato. Então, a gente tem que saber como dimensionar a pressão do vento. Porque chove com vento, é. Exatamente. A pressão, a chuva com vento é uma das piores coisas para a infiltração. Exato. Então, gente, ela sendo de PVC, ela não enferruja, ela fica assim, muitos e muitos anos, né, cara? Mais de 30 anos de... Ele fala que não pode falar que é mais, mas é mais. Então, a esquadrinha de PVC, eu vou dar um exemplo para vocês. A nossa empresa, ela já atua desde 89, 90, na Alemanha. E aqui a gente está desde 98 no Brasil. As primeiras obras que a gente instalou são frente e mar. Esse cliente não trocou uma única janela. Presta atenção. 23 anos. Então, assim, hoje a gente tem uma garantia de produto de 10 anos. Mas, assim, 10 anos é um material todo mundo tem... A empresa já existe há 23 anos e até hoje os clientes, né, continuam perfeitos. Exatamente. Todos eles a gente dá o pós-vendas. Eu quero só responder uma pergunta que está todo mundo me fazendo, se as coberturas também são deles. Não. Eles fazem... Vocês não fazem? Vocês fazem cobertura? Então, essas coberturas, elas podem ser feitas, mas é uma das ideias que, inclusive, a gente discutiu com o Luffy. as esquadrinhas de PVC, né, por elas terem também um desempenho um pouco mais superior e um custo um pouco mais elevado para ter esse desempenho, elas servem para realmente vedar. Dá para fazer uma cobertura dessas? Dá, mas por custo-benefício, eu não faria. Ele mesmo recomendou que fizesse mesmo de alumínio com outra empresa menor, justamente para a gente trabalhar nos custos. E quem fez essa daqui é a Art Class Cobertura. chama-se Art com sem o E, tá? A-R-T Class CLASS Coberturas. Depois a gente vai fazer um dia só sobre ela, tá? A gente fixa agora aqui nas portas. O que mais que a gente podia mostrar para eles? Luffy, eu vou mostrar aquela solução lá atrás. Gente, ele é a minha primeira visita! Podemos invadir o seu espaço privado? Por favor, pode. Pessoal, sério, olhem isso aqui, tirar o fôlego. Olhem essa panca. Olhem esses lustres. Cara, foi, sinceramente, cara. Deixa eu contar uma coisa aqui para todo mundo. Deixa eu virar aqui, ó. Olha só, presta atenção. Estou até de óculos para ler os seus comentários. Vocês sabem quanto que... Vocês acompanhando, né? Fazendo a casa, etc e tal. E aí eu já tive o meu irmão que veio aqui e minha sobrinha que veio aqui. Ponto. Certo? Agora, das pessoas que me ajudaram a construir essa casa, que viram essa casa bagunçada, detonada, etc e tal, não tinha ninguém melhor do que o Filipe para poder ver a casa pronta, pronta. Por quê? Porque ele ficou bobo. Ele ficou tipo, cara, a gente ficou um tempão ali. Ele ficou todo impressionado. Deixa eu virar aqui, porque a gente está ficando longe um do outro por segurança. Alguém conhece Trancoso? Trancoso? Se sim, isso aqui é maravilhoso. Tem madeira, tem verde, tem muita coisa charmosa, muita arte brasileira. Olha essa planta maravilhosa do lado da cama. Cama especial. Olha, pessoal... Voltamos à esquadrilha. O que eu queria mostrar para vocês? O Luffy também tinha um desafio aqui. Ele falou, olha, eu quero tudo com a mesma estética, eu quero vidros grandes, eu quero luz, eu quero estanquidade, mas eu me preocupo um pouco com a ventilação. A primeira ideia dele era de botar uma bandeira fixa, mais ou menos nessa altura aqui, e alguns vidros fazer uma janela maximar, ou basculante. Aí eu falei para ele, Luffy, olha, eu acho que isso não vai ficar tão bacana, porque imagina, você tem uma divisória bem aqui, você ia cortar a sua visão, se você se afastar um pouco, você sempre ia ter uma travessa no meio do seu vidro. E daí ele falou, mas Filipe, como é que eu vou ventilar o meu apartamento então quando estiver chovendo, quando eu for viajar, quando eu precisar fechar tudo? Olhem que bacana. Isso aqui, parece uma porta normal de correio, e três folhas, como todas as outras. Correto? Mas aqui a gente tem um segredo. Quando o Luffy estiver dormindo, tiver uma tempestade aqui em São Paulo, o que eu consigo fazer para ventilar esse apartamento? Isso aqui é uma solução que a gente tem, muito usada na Europa, é uma janela oscilo-batente. No caso aqui, mais uma porta oscilo-batente. É um tipo de esquadria que me permite abrir de tal maneira de que eu consiga ventilar toda a parte lateral, toda a parte superior. Esse tipo de janela, por questões de segurança, se alguém colocar a mão por fora, ele não vai conseguir mudar, abrir ela, sem arrombar os aços, as ferragens em cima, parafusadas. E o bacana dela também é, eu consigo, além de ventilar ela, eu consigo girar ela, preciso tirar aqui das persianas, eu consigo girar ela como uma porta normal de giro. esse é um dos tipos de esquadrias mais usados por alemães, franceses, porque você consegue deixá-la ventilando sempre, imaginem um banheiro que praticidade, viajou, deixou a janela sempre aberta, em casos de prédios também é bacana, porque no prédio você consegue fazer a limpeza dessa janela pelo lado de dentro. E na Europa isso é muito importante, principalmente quando neva, quando faz muito frio. Então essa é a solução que a gente encontrou, ó, a esquadria dele está totalmente fechada, totalmente segura, ninguém consegue acessar por fora, mas a estética visual, você se afastando, não é Luffy? Olha lá de trás, são os mesmos três vidros, e a única coisa que acontece é que um dos vidros está tombado para frente, e ele ventila a casa inteira. Olha que legal, tanto eu quanto o Alexandre a gente tem essa oscilo batente justamente para ventilar e não me deixar sem ventilação, no caso de chuva, o dia que estiver muito chuvoso eu não vou poder abrir, porque se eu estiver chovendo com vento vai molhar aqui a madeira, etc e tal. Mas não, com isso daqui ela não cai a água aqui dentro. Exatamente, ela protege muito mais quanto a entrada de água, inclusive para banheiros essa solução às vezes é mais interessante do que uma Maximar. Eu brinco também que eu tenho clientes às vezes que tem a janela de banheiro muito no alto, o que acontece com a Maximar? A maçaneta vai lá para fora, a gente tem que quase pular, eu tenho clientes que fixou uma cordinha para puxar a janela de volta, esse tipo de janela não, a maçaneta fica por dentro, acaba tendo uma praticidade, e eu trabalho com uma folha muito grande. Isso que é legal, gente, eles fazem vidros aqui em casa porque não tem o pé direito assim tão alto, mas se tivesse, eles fazem até 4, 5 metros de porta. Esse tipo de ferragem é um pouco mais específico dessa oscilo batente, multiponto de travamento, essa aqui, eu consigo fazer uma folha de 1,40 de largura por 2,80 de altura, então esse vidrão pode ser ainda mais largo ou ainda mais alto. Desse que baixa, mas uma porta grande de vocês fazem uma porta aqui. Uma porta normal a gente praticamente se limita pelo vidro que tem no mercado, então a gente tem casas com portas de 4,5, 6 metros de altura instaladas, canto de 90 graus. Vamos fazer o seguinte agora, agora eu estou vendo que está chegando uma série de perguntas que eu mesmo quero ver respondidas, então vamos aproveitar que ele está aqui agora e vamos lá, gente, detona nas perguntas que eu quero saber tudo, tá? Por exemplo, a Cris Celestino está assim, Luf, se eu tiver uma janela em curva e eu quiser uma porta de PVC em curva na parte de cima, é possível imitar o mesmo raio? Exatamente. Hoje, um dos nossos pontos fortes é justamente atender o cliente final e a gente teve muitos desejos até hoje, o vidro curvo, a porta curva é um deles e inclusive a gente faz portas e janelas curvas decorrer. Você está brincando. Então eu consigo fazer o trilho em raio o vidro em raio e eu consigo abrir ela. Mentira! A gente tem alguns profissionais no mercado que adoram esse tipo de construção em curva. Qual que é o grande segredo nesses casos? A equipe que tira as medidas, que orienta a obra e também a nossa equipe que fabrica esse tipo de janelas tem que estar muito atento porque quando a gente fabrica um vidro curvo vocês tem que imaginar que eu pego um vidro reto, laminado, ou um comum para virar um temperado eu boto ele em cima de um molde que é exatamente o raio que você vai ter lá na sua obra aí boto o vidro reto em cima aí o forno vai aquecendo esse vidro até ele se curvar em cima do molde. Agora vocês podem imaginar tem um custo um pouco mais elevado e você quer morrer se você errou um milímetro no ar. por isso que é medido gente é impossível eu sei porque eu como cliente da história eu sei quantas vezes eles vieram mediram se certificaram é uma coisa muito muito bem feita deixa eu falar aqui vamos lá para mais perguntas vai quem está onde cadê essa estrutura tem beiral eles estão perguntando ah é do lado de fora mas aquilo lá é feito separado ah peraí tem alguém aqui que a Edelia está falando vocês tem uma série de portas que tem mosquiteiro e você tem uma que tem uma persiana dentro dela gente é tudo personalizável hoje o que dá para trabalhar na tecnologia do mundo a gente faz a gente trabalha insumos de altíssimo padrão a maioria vem da Alemanha da Espanha motores de persiana da França e da Itália e eu vou falar algumas soluções que dá para fazer para vocês tem clientes que falam assim eu estou em um condomínio perto de um lago eu preciso da proteção de mosquito em todas as janelas gente super fácil ela pode vir com uma folha de correia adicional uma folha fixa ela pode vir com uma folha recolhível em alguns casos no caso da Maximar é uma que eu puxo para baixo e engato e tem outras solicitações como por exemplo o Luffy aqui ele resolveu fazer o blackout escurecer o quarto dele com persianas e fica muito charmoso mas tem clientes que falam olha eu quero fazer a automação da minha casa e eu quero que a própria esquadria janela ou porta já tenha a persiana nesses casos vem uma caixa eu tenho um controle remoto ou jogo para o celular ou coloco um interruptor de parede aperto um botão e desce um blackout dentro das portas esse é por fora da porta ele fica ali em cima é a persiana normal que a maioria também já conhece mas ela fica aqui em cima vem uma caixa aqui em cima eu posso esconder posso embutir ela também e daí vem o blackout por fora outro tipo de solução que não é tanto para o blackout que é mais para o charme existe um jeito de eu fabricar um vidro que são dois vidros e dentro desses dois vidros eu coloco uma persiana dessas aqui então qual que é a grande vantagem dessa solução imagine que isso aqui fosse na cozinha na cozinha quando você tem uma persiana dessas ela engordura muito fácil ela suja quem conhece e quem tem filhos e gatos sabe que ela quebrou uma vez a lâmina quase não tem mais conserto quando ela está dentro de dois vidros ninguém acessa ninguém vai quebrar nem a gordura quando ela é de uma marca boa essa persiana porque daí a gente capricha muito na escolha da marca aqui no caso a gente usou Hunter Douglas que é a vaico das persianas dentro delas existem também algumas marcas específicas e elas tem que ser de muita boa qualidade por quê? porque eu toda hora eu estou batendo essa porta na lateral então essa persiana por dentro ela vai mexendo e assim ela tem que aguentar também para uma vida tem gente perguntando uma coisa aqui duas perguntas que você responde essa aqui primeiro rápido a outra eu acho que um pouquinho mais vocês fazem em outros estados do Brasil como por exemplo Mato Grosso do Sul e a outra é qual a solução para a segurança para a casa na cidade para não usar gradil nas janelas Mato Grosso do Sul a gente já está atendendo tá? entre no nosso site para pegar informações pelo Instagram que vocês estão no Instagram ele vai ter o site vai ter tudo deixa eu responder essa história para a galera tem duas coisas que foram muito importantes na hora que eu fui escolher a empresa que ia fazer as portas aqui primeiro porque eu queria vai de qualquer jeito porque ela é maravilhosa etc e tal e tudo isso que a gente está falando e a segunda é que eu não podia divulgar ninguém no meu canal que não conseguisse atender o maior número de pessoas no Brasil porque se não ficar aqui que adianta a pessoa lá no Mato Grosso do Sul está vendo uma coisa que só faz São Paulo então por isso que eu tive também essa preocupação então saiba que eles são os melhores do Brasil pronto voltando pronto voltando pessoal lembrando que o nosso foco principal hoje são ainda residências então são esquadrias personalizadas para qualquer situação hoje a gente faz também mais ou menos 150 projetos por mês a gente entrega a maioria são casas mas tem hospitais tem prédios a gente tem clientes que nem o Luf que fazem a reforma de um apartamento então a gente consegue atender todo esse tipo de cliente em vários estados em vários estados exatamente hoje a questão da segurança acaba sendo um detalhe bastante delicado por exemplo a gente tem clientes que a gente blinda a casa então a gente o que a gente tem que fazer a gente tem que trabalhar blinda a casa tipo carro blindado blindado a gente bota um vidro que é quase isso aqui de espesso o que é um vidro blindado é o seu vidro mais uma película mais um vidro mais uma película mais um vidro ou essas películas entre os vidros cada vez mais grossas porque ela precisa amortecer a bala então quando você pensa na segurança de uma casa o que eu recomendo quando você trabalha com sistemas assim no térreo qual que é a grande vantagem um ladrão não consegue entrar pelo banheiro nem na sala é óbvio que se você tiver uma casa com um sistema de correr e a porta estiver aberta e você ter preocupação de segurança isso aqui não vai adiantar então essa é a minha dica selecionar sistemas que te permitam ventilar a sua casa sem comprometer a segurança como é o sistema oscilo batente outra questão se você quer a segurança claro com os sistemas fechados você tem que tomar o cuidado e ter isso aqui tem que ser sistemas multiponto de travamento deixa eu mostrar aqui vou ver que é de lado é cadê multipontos de travamento ela tem vários pontos que travam tá vendo porque se não você chega a gente vê muita janela sendo fabricada com fechos muito simples aquele famoso fecho concha que todo mundo conhece de prédios de apartamentos gente aquilo lá a segurança da janela está na força de uma mola de caneta por isso que muita gente quando vai assaltar vem com uma chave de fenda engata a chave de fenda e pop só isso ou levanta a folha isso não é possível com um sistema desses aqui de multiponto de travamento então se um ladrão tentar chegar por fora e tentar arrombar ele não vai conseguir por causa dos fechamentos ele não vai conseguir erguer a folha e mesmo se ele tentar cortar a gente aqui dentro a gente tem aço galvanizado a fogo dentro de todos os perfis de PVC da folha e do cachilho a gente tem um aço grosso então esse aqui tem uma segurança muito mais elevada agora claro eu quero deixar a minha janela aberta assim e eu estou com uma casa no térreo dando para uma rua o único jeito infelizmente realmente é a grade é grade é muro sei lá bom aquela hora que a gente estava conversando eu acabei te interrompendo na questão que você estava mostrando naquele multitravamento aqui você não quer mostrar para a gente de novo que a história de abrir para os dois lados e tinha um um ganchinho ali que segura vai lá quando a gente personaliza as esquadrias você pode me pedir duas maçanetas uma de cada lado uma dentro uma fora mas a minha dica é você escolher o lado que você geralmente vai abrir ela uma só uma maçaneta bonita porque você quer aqui nesse caso jogar tudo para cá isso é muito legal gente presta atenção como eu só tenho uma maçaneta aqui ó é retinho e eu já escolhi que ia abrir tudo para cá entendeu agora se eu quiser levar ela para o outro lado tem como por causa desse multitravamento a gente tem um sistema que não limita o cliente em vez de trabalhar com o lado fixo o que eu consigo fazer a gente tem do outro lado um sistema chamado fecha oculto e já brigaram comigo Luf não abre o outro lado não achei como abre eu falei querido tem um fecha oculto cadê ele está oculto ainda mais quando é preto quase não se vê ele não mas eu sou uma dessas pessoas mas como eu sou muito curioso o meu não era que eu não abria eu não sabia fechar esse aqui ó está vendo ele fecha e abre igual tranca em dois pontos então você vê quando eu mexo ele ele fecha nesses vários pontos e qual que é a grande contato nisso deixa eu ver aqui para o segurança como eu chego perto vai está vendo trancou aqui e trancou aqui e ele tranca eu me lembro que eu falo olha isso é muito legal presta atenção aí eu consigo levar tudo para cá aí ele consegue peraí deixa eu virar para vocês verem eu consigo recolher também todas as folhas para o lado que inicialmente eu não pensei porque na verdade o lado da abertura principal é para lá mas eu não quero limitações porque não poder abrir de lá para cá exatamente então nesses casos a gente trabalha com essa solução muito premium agora eu quero que vocês entendam o que é na verdade uma história que só acontece se for natural se não for natural aí não é natural que é a questão o dia que eu estava aqui sozinho o primeiro dia ali da casa pronta etc e tal e eu falo não é gente mas não fecha do outro lado só fecha de um aí eu falo mas não é possível vou ter que ligar para eles para saber como é que é isso aí na mesma hora vem isso que eu vou falar para vocês agora que é o natural que é não é possível porque é uma vaico isso que eu achei legal porque eu fiquei assim eu não estou sabendo como fechar mas não é possível porque não tem como uma coisa tão tecnológica não ser perfeita deu 5 minutos eu comecei a rir de mim porque eu falei cara ainda bem que você não ligou para eles porque realmente eu não tinha visto esse pontinho de travamento aqui por que? porque ele é oculto exatamente porque a gente ele fica totalmente disfarçado eu nunca tinha te falado isso né então você não ligou não liguei mas agora eu estou te falando eu falei cara é o padrão de qualidade mas pessoal o importante na hora que vocês forem fazer uma casa ou reformar um apartamento não economizem nisso não porque é meu peixe que eu estou vendendo mas a gente tem muito caso de cliente que as vezes faz uma casa de 500 mil metros quadrados muito vidro e daí já começa você tem que olhar um sistema que realmente permite você a trabalhar com portas de 3 metros 4 metros gente eu vejo muita casa usando um sistema que não é adequado que tem um limite de altura de 2,80 3,20 a pessoa a empresa faz uma janela de 4 metros você como cliente final está comprometendo a segurança da sua família deixa eu falar duas coisas importantes aqui que acabaram de falar que eu acho que é legal primeiro perguntaram de novo mas é porque chegaram depois a gente já respondeu ela não tem como ser trancada do lado de fora por quê? porque ela é uma história de sacada se fosse uma casa aí sim então não tem o risco de bater a porta e eu ficar trancado lá de fora porque o sistema dela só é fechado por dentro essa é a primeira coisa outra coisa que alguém perguntou aqui agora mas é proposital é a história da gente por que ela não é escondida no piso presta atenção por que ela não está escondida no piso aqui porque na verdade eu queria que ela tivesse uma segurança a mais de altura de água a gente tem né Luffy a gente tem vários tipos de trilhos embutidos escondidos a gente tem um trilho que tem um ralo linear junto que você só vê as frestas depois mas aqui a gente tinha algumas características como o Luffy nivelou os dois espaços aqui ele não queria levantar toda a sacada para nem o piso interno para embutir algum tipo de trilho e ele falou olha eu quero dar uma forma mais fácil colocar um trilho que me é o mais estanque possível e eu quero acústica então a gente colocou um trilho nosso que é proposital é um pouco maior qual que é a consequência disso a folha ela abraça né esse trilho com escovas bem grossas e bem apertadas para dar acústica e proposital ele é um pouco levantado e não embutido para o caso de realmente se essa sacada aqui encher de água para você ter o máximo de proteção possível para não chegar água no parquê no parquê vocês entenderam gente então aqui foi uma solução realmente que eu queria ela ficou é um murinho mesmo mas eu quando eu cheguei a eles a primeira história que vocês entram aqui ó tá escrito aqui no instagram deles vocês vão ver várias coisas que eles tem até uma pessoa passando de salto porque ela fica totalmente embutida completamente embutida tá então tem essa solução ou seja vocês viram que a gente tá aqui ó a gente tá quase uma hora já filho eu fiquei falando com a galera o que que acontece a gente teve essa visita aqui hoje do filho que veio na verdade fazer uns filmezinhos pra própria vaico aqui você não vai entrar dentro da minha casa se eu gravar não porque tá todo mundo cheio das dúvidas só que são muitas dúvidas mesmo então como a gente não consegue responder todo mundo que tá aqui mandando perguntas eu sugiro que vocês entrem aqui no instagram que tá escrito aqui ó vaico do brasil é só olhar aqui embaixo e vocês podem mandar um direct pra eles porque o time deles é muito eficiente nessa questão então vocês vão ter essas respostas e todas essas questões que vocês podem fazer mas sim eles atendem vários lugares do brasil eles fazem obras gigantes eles tem coisas muito bacanas e é isso que você vai perguntar o seu específico mais uma dica pessoal quando vocês nos chamarem já tenham em mente o que querem fazer a gente precisa muitas vezes do endereço da obra pra fazer o orçamento um projeto porque nada adianta a gente discutir ideia se a gente não tiver um projeto da casa uma planta uma foto 3D pra nos ajudar a entender o que vocês vão visualizar e o que ele tá dizendo que é muito importante não vai mandar uma mensagem aqui mas dá pra fazer isso aí não gente já manda o projeto o negócio direitinho porque essas portas elas são de alto padrão então presta atenção elas são obras de alto padrão com janelas de alto padrão e eles já me falaram que quando você vai fazer um projeto com portas assim você tem que pensar de 15 a 20% do orçamento da casa então assim é importante pra que vocês tenham essa alta qualidade importantíssimo né Luf eu sempre falo isso a gente tá acostumado a um nível de janelas no mercado brasileiro que acaba sendo muito simples eu vejo clientes às vezes botando numa casa de 500 metros quadrados a mesma janela que se usa num projeto minha casa minha vida tá e são desempenhos diferentes uma janela pequena pode até funcionar numa linha inferior mas não vai funcionar por uma porta de 15 metros de largura por 5 de altura tem que ser sistemas diferentes por segurança e não tem pesadelo maior do que você investir numa casa dessas economizar então esses 5% no valor das esquadrias e depois toda vez que chove você colocar um pano o seu tapete maravilhoso desbotar depois de alguns anos e entra água agora eu vou dar um depoimento e a Terus tá aqui porque ela acompanhou junto comigo essa história a Terus sabe pode escrever aí o Eduardo passou por isso já tinham instalado todas as janelas dele todas as janelas no primeiro temporal que deu alagou a casa do menino eles não tiveram como consertar eles tiveram que trocar de empresa arrancar todas as janelas e fazer tudo de novo então e é isso que a gente tá falando que é importante que você tenha essa atenção cada obra é uma obra cada situação é uma situação e aí vale a história vamos agradecer o Felipe Felipe muito obrigado pessoal muito obrigado você tá aqui com uma legião de fãs pessoas aqui realmente tão felizes de ver tanto profissionalismo muita gente tá falando nossa que profissionalismo que profissionalismo sigam a gente pessoal a gente tem muita coisa legal no Instagram no Youtube no Facebook e a nossa ideia é realmente passar conhecimento pra frente e quando precisarem entregar um produto que realmente vai durar pra vida inteira de vocês tá bom? tá vendo gente então tá aí ó Vaico do Brasil tá aqui embaixo tá aqui embaixo pro Instagram e lá no Instagram com certeza você já vai ver o endereço do Youtube e das outras coisas também quero agradecer a presença de todo mundo aqui eu mesmo tirei um monte de dúvidas ótimas aqui hoje cara muito obrigado cadê? valeu Lufi obrigado pela primeira visita tchau gente valeu tchau pessoal um abraço obrigado valeu tchau